Eu vou falar sobre regressão à média. Você vai entender com o decorrer do vídeo o que significa regressão à média, tá? Tem um outro ditado que eu considero muito. Incentivo funciona, punição não. Principalmente para os mais jovens, tá? Isso está provado numa revista, se não me engano, super interessante. Com jovens menores de 8 anos de idade. Beleza, mas incentivo funciona, punição não. Eu acredito nisso. Eu acho que, claro, todo tem seu limite e tem seus parâmetros do aceitável. Mas eu vou dar exemplos, tá? Que agora eu vou derrubar essa tese de que incentivo funciona e punição não. Ou seja, as pessoas que pensam que punir funciona, eu vou tentar agora desmistificar isso. Beleza, vou citar um exemplo, tá? De um piloto de avião. Ele é normal, que nem os outros pilotos, tá? Ele trabalha no exército. E ele vem pousando no avião e pousa legal no meio da pista, tá tudo tranquilo. Bem antes mesmo da marca. Ó, beleza. Comandante, né? Beleza, beleza. Tranquilo. Aí ele vem numa próxima sessão de pouso. Pousa lá no final da pista, quase no final da pista, com o menograma. Não sei o nome disso, mas tem um nome próprio que eles chamam no exército, na aeronáutica, se eu não me engano. Aí o comandante acredita, meu irmão, você fez errado isso, o que que tá acontecendo? O que que acontece da próxima vez? Ele pousa no meio da pista. Ou seja, uma regressão à média dele. Não é que ele vai sempre 100%. Todas as vezes ele vai conseguir. Claro que com a prática ele vai melhorar. Vou dar um outro exemplo, tá? Com relação à genética. Os filhos. Eu tenho um filho que é grandão. Ele vai passar o meu tamanho. Então a gente geralmente pressupõe por quê? Nossa, os nossos filhos me passaram do tamanho. Os filhos deles vão passar do tamanho dele. E nós vamos ser uma nação de gigante. A não ser que a gente tenha nascido com 10 centímetros, né? Pra gente tá nessa estatura de hoje, é bem provável que isso não aconteça. Então, pode-se dizer que as vezes o filho vai sair um pouco mais alto e os filhos dele vão voltar. Regressão à média. Um pai inteligente, provavelmente, não vai ter o filho com o mesmo quociente de inteligência. Vai voltar à média. Se por acaso ele for um talento natural, a mesma coisa, tá? Serve pra fundos de ações. Não quer dizer que ela teve rendimento de 5 anos atrás, por exemplo, o imobiliário, os fundos imobiliários, que por um acontecido na economia, que isso vai se repetir nos próximos anos. Claro que é bom fazer uma análise histórica com relação a fundos ou ações. Mas eu queria que você entendesse o que é regressão à média. Geralmente, a pessoa não consegue se manter no pináculo por muito tempo. A não ser que ela se modifique sem e invente. Minha dica é, fique esperto, clique em gostei e indique esse vídeo pra mim, meu. Muito obrigado.